Fala pessoal, tô trazendo pra vocês a filmagem que eu fiz lá na cidade de Bom Jesus dos Perdões da Pedra do Coração. Eu aproveitei que tava um final de semana de sol, fui passear de moto, levei o drone, filmei a pedra e a cachoeira. Se vocês quiserem ver o vídeo da cachoeira, é só procurar no meu perfil. Eu tenho o perfil no Facebook, no YouTube e no Instagram. É a Campadrone. Segue lá e compartilha com o pessoal. Valeu! Amém. 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 Amém.